Apenas essa música nós queremos o sorteio Tudo bem? Apenas essa música nós queremos o sorteio 5, 4, 3, 2, 1 Como vocês já se enamoraram? Só te esperamos Felipe! O que você quer? O que você quer? 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 Apenas essa música? Não tem uma ciência para a dirección Eu não sou alguém que é pra solidão Eu sou ninguém, eu sou de quando me dou O mundo me quer bem Eu sou ninguém, eu sou de quando me dou O mundo é meu bem Eu já sei namorado, já esqueço da nova agora Só me faz pra ganhar Eu vejo que você que era me deixou O mundo é meu bem Eu não sou alguém que é pra eleição Eu não sou alguém que é pra solidão Eu sou ninguém, eu sou de quando me dou O mundo me quer bem Eu sou ninguém, eu sou de ninguém Eu sou ninguém, eu sou de quando me dou Eu sou ninguém, eu sou de quando me dou Eu sou ninguém, eu sou ninguém, eu sou de quando me dou Eu sou ninguém, eu sou de quando me dou Eu sou ninguém, eu sou de quando me dou Eu sou ninguém, eu sou de quando me dou Eu sou de quando me dou O que você quer, o que você quer, o que você quer? O que você quer, o que você quer?